Na Avenida dos Costas, trecho que faz a ligação entre os bairros Jardim das Palmeiras e Terra Nova, um poste de iluminação pública está colocado no meio da via pública, preocupando os motoristas que trafegam pelo local. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a avenida será asfaltada, mas a preocupação dos motoristas é que o poste instalado no meio da via pública realmente causa muito perigo, já que os moradores tanto dos bairros Terra Nova e Jardim das Palmeiras constantemente passam pelo local.